Representante do Legislativo desta cidade também terá a oportunidade para dar a sua saudação e na sequência nós estaremos ouvindo também Ilza Pugliese da Metodista Adorar o Senhor Primeiramente eu também desejo cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu não peço que o Senhor venha em cima do Deus porque Ele me deu essa oportunidade para nós participarmos aqui do lançamento do nosso amigo Natanael Doutrin que mora em nosso coração, família amada Eu quero que Jesus continue te abençoando, te dando graça pelo poder e pela honra dele sobre as nossas vidas Quero deixar para você o Salmo 111, versículo 1, 1002 Para a honra e a glória do Senhor, amém? É um prazer muito grande mesmo estar aqui E parabéns duas vezes pelo seu aniversário Que Jesus continue completando a obra na tua vida, amém? Eu também quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém irmãos? Eu também aqui quero parabenizar também aqui o doutor Natanael, tá? Deus abençoe você, pode você andar, pode você passar, né? Deus continue te abençoando, tá bem? E também parabenizar pelo aniversário, tá bem? Feliz aniversário E também revirem aqui os pastores, né? O pastor das rias também, né? Deus abençoe o pastor também E aqui nós vamos cantar o transporte de volta, tá bem? Amém Amém Que Deus seja o Senhor Tô ex-tremendo, Pai Continua Jesus a bênção Pra quem nos brilha Eu nos celeiro a tua graça Cagam Jesus Tô ex-tremendo, Deus Tô distante, eu vou viver Sem destino, eu vou viver No caminho da verdade Eu segui a contravada E sem chão eu me encontrei No aviso eu vou viver No caminho que eu segui Eu fui como um vendaval Mas um dia uma luz me roubou Me roubou todo o meu ser E hoje estou de volta a viver Já não sou mais vendaval Hoje eu sou um dia do sol Deus mudou todo o meu ser Eu não quero mais sofrer Hoje tudo em mim Mocamu renovado a coração Deus mudou todo o meu ser E hoje estou de volta a viver Já não sou mais vendaval Hoje eu sou um dia do sol Deus mudou todo o meu ser Aleluia 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 Seja de tua paz E o ex-tremendo, Deus Tão distante eu vou viver Sem destino eu aderir No caminho da verdade Eu segui na contrapalha E sem chão eu me encontrei Num aviso que eu vou viver Num aviso que eu vou viver Nunca vi o que eu segui Eu fui todo vendaval Mas eu tinha uma luz em todo Me roubou todo o meu ser E hoje estou de volta a viver Já não sou mais vendaval Hoje eu sou um dia do sol Deus mudou todo o meu ser Eu não quero mais o que viver Hoje em todo ele me mudou Renovado a coração Deus mudou todo o meu ser E hoje estou de volta a viver Já não sou mais vendaval Hoje eu sou um dia do sol Deus mudou todo o meu ser Oh, meu Deus Jesus 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 E hoje estou de volta a viver Já não sou mais vendaval Hoje eu sou um dia do sol Deus mudou todo o meu ser Eu não quero mais o que viver Hoje em todo ele me mudou Renovado a coração Deus mudou todo o meu ser E hoje estou de volta a viver Já não sou mais vendaval Hoje eu sou um dia do sol Deus mudou todo o meu ser Amém, Jesus Amém, Jesus As palavras que eu abro o nome do Senhor Amém 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 Amém